. Que rolê? . . . . . . . . . Obrigado. Cheetah. Ah! Bang it. Oh, shoot. Damn. What? Michael Jackson. Ow! Ah! MJ! Oh, that's fucking bad. Yeah! Oh, that's fucking bad. Daniel, you're really sad on top of that. Did you think you're too much fun? Oh, that's fucking fun. Yeah. Yeah. Well done. É isso aí, galera? Oh, Chaudh! Ei! Olá! Isso é muito bom. Vamos lá no casino. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu te vejo! Você está bem, cara! Você está bem, cara! Eu te vejo! Você está bem, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você acabou! Você acabou? Não!